Estamos de volta com New Space, eu quero agradecer a sua audiência, você que está nos assistindo pelo Facebook, na transmissão ao vivo aí, muito obrigado, você pode convidar os seus amigos aí, vai compartilhar e convida os seus amigos aí a assistir o nosso programa, eu quero agradecer a todos vocês que fazem esse programa acontecer, também quero agradecer a você que está nos assistindo pelo YouTube, assine o nosso canal aí e ative a notificação para você não perder nenhum programa, e você que está nos assistindo pela TV, muito obrigado, fica aí, porque ainda estou aqui recebendo o Geisel, Geisel que tem o Foto, Arte Real Foto Estúdio, eu se me trocar, toda hora, Foto Real, Arte Real Foto Estúdio com Temudo, o pessoal procurar também no Facebook, né? Isso, fácil encontrar, Arte Real Foto, Arte Real Fotografia, é a nossa fanpage que é fácil, o pessoal dá aquele likezinho bacana lá para a gente. Vamos agora, além de foto, esse cara aqui é mil e uma utilidades, igual o Lombril, né cara? Você tem, além de ser servidor do Estado Você e Fotografia, que já são duas profissões, você também trabalha, eu conheci você através da locução, apresentação de eventos, é paixão também? Verdade, 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 cara. Então, cara, eu costumo falar com as pessoas que Deus foi muito, 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 eu sou muito grato a Deus, porque eu sou vocacionado para uma série de atividades, e em todas elas, cara, a gente, graças a Deus, conseguimos um nível do bom ao excelente. É, eu falei aqui três, mas ele também é músico, tá? Eu sou músico, percussonista, canto, eu sou florista, entendeu? Você faz back vocal lá? Back vocal também. Você também é da igreja, né? Isso, hoje eu congrego na Igreja de Brasil para Cristo, em Paraíba do Sul. É, e a gente, até que não tô diretamente atuando no Ministério de Louvor, não. Mas a gente tem dado o suporte para a galera que canta lá, e, enfim, a gente faz, a gente acaba fazendo bastante coisa, né? É, não chega a ser, é, aquele, obcecado por trabalho, como você disse. Eu ia perguntar agora isso, você, por ter tantos, tantas profissões, tantas funções, né, na sua vida, você se sente um orca-holic? Ou, como a Dilma gosta de falar, um orca-alcoólic? Cara, poxa, graças a Deus, não, cara. Eu sou muito responsável com as minhas atividades, e a gente, mas só que o trabalho em equipe facilita aí a gente ter essa possibilidade de fazer as várias atividades, honrando os seus prazos, os compromissos, e sem comprometer aí nosso momento família, nosso momento... Você é um cara muito família, paizão, né? Muito família. Tem quantos filhos? Tem dois, né? Tem um casal, eu tenho. Karen e Ezequiel. Eles estão te assistindo, manda um beijo pra eles, né? Filhão, um beijão pra você. Karen, Karen, minha oncinha, eu chamava de oncinha, ela fica brava comigo. Mas é que ela gosta muito de carne, churrasco, que ela gosta... E ela tem um cabelo já, um cabelo black assim e tal, a gente acaba associando uma coisa ou outra. Vou fazer uma pergunta. Seu trabalho já é reconhecido no mercado? As pessoas já conhecem o seu trabalho? E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Como que é saber que o seu trabalho está sendo reconhecido? Como que é você ver as pessoas... Porque você trabalha e as pessoas vêm só com elogios. É difícil vir alguém com crítico. Pode ter acontecido, mas a maioria das pessoas... Eu acho que gostei dessa foto. Nossa, essa daqui, você falou pra fazer isso daqui. Eu não acreditei que seria desse jeito e ficou desse jeito. Como que é ser reconhecido? Então, Felipe, hoje eu lido com essa realidade, cara, graças a Deus. Das pessoas olharem o meu trabalho, receberem o meu trabalho, se emocionarem. Até tem um vídeo lá na minha página de uma cliente que eu... A primeira gravação da entrega de um material que eu fiz. É sempre muito prazeroso a gente entregar o material, entregar um álbum pra cliente. E ver aquela pessoa se sentindo ali realizada, ou ter aquele momento tão especial, eternizado ali com as imagens que a gente captura, com a nossa equipe consegue capturar. Eu sou muito grato por isso e a gente, a cada dia, diante desse comprometimento que temos, nós buscamos aí com que o cliente tenha mais satisfação e acabam que se tornam depois família. A maioria dos nossos clientes hoje, se não todos, são pessoas que nós nos falamos constantemente e tal. E a gente, por criar essa aproximação com a família, a gente procura entender. Quando em casamento, por exemplo, procuro saber ou ouvir a noiva, os noivos, saber o que eles querem pra aquele momento. Porque você registrar um momento tão especial pra vida de uma pessoa, pra vida de um casal, não é simplesmente você chegar e fazer uma foto do jornalismo, que é um trabalho muito interessante também. Mas você tem que registrar a emoção. Você tem que eternizar aquele momento que eles estão vivendo. E muitas das vezes, por serem o âncora daquele acontecimento, eles pouco se atêm aos detalhes. E pra isso, está lá a arte real, foto estúdio, pra eternizar esse momento, observar cada detalhe. E por isso, temos essa satisfação aí de um reconhecimento. E graças a Deus, até o meu penúltimo trabalho entregue, até o meu último trabalho entregue, 100% de satisfação dos meus clientes. Bom demais, né? Bom demais. Bom demais. É o reconhecimento, né? Eu quero fazer uma pergunta. Você tem uma foto preferida? Uma que você virou e falou assim, rapaz, eu não acredito que essa foto foi o que eu tirei não, hein? Foi o que foi muito bom. Porque sempre rola disso, né? Você fala, rapaz, olha só com isso aqui, rapaz. Tem aquela foto que você mesmo, você para assim e fala assim, cara, não é possível, cara. Não é possível. Ficou muito bonito. Ficou muito bacana. Aí, porque é o seguinte, quando eu analiso o ambiente, quando eu faço a leitura da luz que tem no ambiente, e adiciono as minhas luzes para poder eu buscar um resultado, eu imagino que a cena vai, que a foto vai ficar bacana, que vai ficar legal. Mas depois da foto editada e o resultado concreto ali na imagem, tem foto que às vezes chega, cara, sinceridade, a lágrima rola, velho. Sinceridade, velho. Acontece, você fala, olha, você fica emocionado, cara. É mais de casamento, né? Então, a gente tem feito bastante casamento, a minha esposa tem, a Rose. Beijão para ela. Rose, te amo, meu bem. Olha aí, sempre, sempre. Então, ela tem se dedicado bastante aos trabalhos infantis, junto com a minha filha. Para fazer lá os newborns até, eu estou bastante presente também em fazer os newborns, fazer os trabalhos infantis. Eu tive a oportunidade aí de estar passando também para a minha esposa um pouco mais das técnicas que a gente tem aprendido e tal, e enfim. Mas e a preferida? Você não falou da preferida, vocês têm uma preferida? Cara, assim, poxa, são muitas fotos, cara. Preferida? Eu vou te mandar três fotos que me tiraram suspiro para você passar na tua tela agora. Eu falei três fotos que arrancaram suspiro. Entendeu? Legal. Bom demais. Bom, para finalizar, como que faz para achar a arte real? Através da nossa fanpage, arte real fotografia. No meu Facebook, Geisel Santos, Geisel Santos. E no Instagram também, a gente está lá com o Geisel Underline, fotógrafo. Bom demais. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por fazer parte do nosso programa e fazer esse programa acontecer. Claro que aconteceu comigo. Esse programa acontece porque a gente tem parceiro de qualidade. Gisel é um cara que está fechado, eu passei a ideia para ele, entendeu? E é sempre assim. Eu acho que é por isso que eu gosto de fechar trabalho com você. Porque eu falo assim, mas Geisel, vamos fazer isso, isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Vocês vão sentar para a gente elaborar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um cara que pensa aquilo que a gente estava fazendo. A gente pensa daqui para frente. Não é aquele cara que fala assim, não, mas isso não deve ser. Não, você quer fazer acontecer. Tem que ser, tem que ser otimista, eu acredito sempre nisso, entendeu? Desde o momento que você teve a ideia, que foi gerado aquilo em você, cara, é aprimorar e dar à luz, deixar acontecer e vamos tentar educar, vamos tentar forjar aquele conceito. Certamente não tem por que dar errado. Seja bem-vindo e volte sempre para o nosso programa aí, porque você também vai estar, o pessoal não sabe, mas você está sempre atrás das câmeras, né? Não tem jeito. Bom, finalizando mais uma entrevista, mas o New Space continua, porque tem muita coisa boa, tem várias matérias e eu vou chamar eles. Eles Verão Luz Câmera e Edição. É com vocês. Não, cara. Não, velho. O que você fez, cara? Quantas vezes eu já falei para você? Não, trazem seus amiguinhos aqui. Pô, mãe, mas ele não é meu amigo não, ele é um serial killer. Eu não estou nem aí se ele gosta de cereal, se ele é o Fred Guga ou se ele mora na fenda do biquíni. Você está ful, ful comigo. Me ajuda, cara. Me ajuda, velho. É, cara. Acho que ela já foi embora. Vamos lá. Não, 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 não! Estamos chegando ao fim de mais um New Space, muito obrigado pela sua audiência. Olha, lembrando que você pode acessar tudo o que rolou no programa no facebook.com.br newspaceoficial. Se você está nos assistindo pelo Youtube no Felipe Estelma TV, assine o canal, ative as notificações para você também dar apoio para esse programa acontecer e ajudar outros cantores também a participar do nosso programa. Se você é cantor, vá lá, vá no Você no New Space. É um grupo que tem no Facebook para você participar e também ajudar a fazer esse programa acontecer. Espero você semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.